Música Superior Tribunal de Justiça decide que filhos de paciente que morreu após receber medicamento que lhe causava alergia devem ser indenizados em 300 salários mínimos. De acordo com os filhos, a paciente informou no prontuário médico que tinha alergia a dipirona, mas mesmo assim o medicamento foi aplicado e minutos depois ela sofreu uma parada cardiorrespiratória. Após permanecer quatro anos em estado vegetativo, a paciente morreu. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro havia fixado a indenização contra o hospital Copador em 50 mil reais para cada filho, mas a terceira turma do STJ aumentou o valor para 150 salários mínimos para cada um deles. A relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigue, explicou que a revisão do STJ para danos morais só é possível em hipóteses excepcionais, como valores irrisórios ou exorbitantes definidos por instâncias anteriores, e que no caso analisado, o estado de coma por quatro anos da paciente gerou custos à família, e por isso o valor definido anteriormente foi insuficiente. A ministra destacou ainda que, em regra, a previsão de dano moral é devida para o próprio ofendido, mas que existe a possibilidade de parentes e outras pessoas ligadas afetivamente postularem a compensação pelos prejuízos, que são os danos morais reflexos.